Agora vamos ao artesanato com a mãe da Raíssa. Michelle, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Michelle estava me contando, ela trabalhava no mercado financeiro, não é isso? Isso. Fazendo importação, exportação. Exatamente. Ela parou tudo para cuidar da Raíssa e hoje o negócio dela é o artesanato. E ela faz um monte de coisas legais. Ela trouxe até uma vitrine com as possibilidades, são lembrancinhas personalizadas, não é isso? Personalizadas. E aí você pode encomendar e você pode ter essas lembrancinhas também na sua casa. Exatamente. Hoje a Michelle vai ensinar a gente a fazer uma cestinha de EVA para o dia dos pais. Para o dia dos pais. É só um presentinho para colocar um docinho, um chocolatinho, uma bolachinha e depois a gente coloca no saquinho para poder dar rapidinho. Vem cá que a Raíssa voltou. Vem aqui no meu colo. Está com uma cara de brava. Por que você está com essa cara de brava? Me conta. Então vamos lá? Eu vou começando aqui. Ela fez uma cara de brava. Vamos ficar olhando o artesanato da sua mãe? Vamos. Agora está linda. Assim está mais linda, sorrindo. Está mais bonita assim. Ai, gente. Então nós vamos lá. Nós vamos pegar um CD. Ai, não. Não quero mais saber de fazer artesanato, não. Vamos deitar e vamos dormir? Olha isso, gente. Dá vontade de ficar agarradinha assim? Ah, é uma coisa muito boa, né? Chamei o microfone. Fala oi. Para o povo ouvir sua voz. Fala oi. Fala. Cadê o gato comeu a tua língua? Cadê? Você não fala? Você não fala? Vamos trabalhar então. Então vamos lá, Michele. Olha, eu fiz aqui. Eu estou fazendo um círculo que eu já vou mostrar para vocês. Eu estou trabalhando com um CD para reciclagem. A gente pega aquele CD que não usa mais em casa. E vamos fazer o contorno dele com palito de churrasco. para fazer o molde. Então nós vamos fazer dois moldes. Aqui com palitinho de churrasco que não marca. E vamos cortar. Nós vamos cortar dois círculos. E vamos utilizar a cola quente para colar, fazer um sanduíche com o CD. Olha lá, que legal. Olha que legal. Olha que legal que a sua mãe está fazendo uma cestinha. Ah, que bacana essa ideia. É bom para fazer também com as crianças, né? Vai ficar firme, né? Muito usado também em escolas. Aham. Pode fazer de qualquer tamanho, né? Se quiser fazer grande, em formato de coração. É que isso aqui nós estamos fazendo aqui na reciclagem. Tá. Aí nós vamos pegar aqui a tesoura, a régua. E vamos marcar também aqui o formato mesmo da régua. Aqui assim. E aqui assim. Mais ou menos... Ah, que aí você vai fazendo as tirinhas. As tirinhas. Mais ou menos vai dar... Depende... Com esse tamanho aqui... Só um instante, filha. Uns nove pedacinhos. Tá. E vamos cortar a tira. Gente, eu estou ganhando tanto beijo aqui, gente. Uh... Depois que a gente cortar, fizer essa tira de 30 centímetros, eu corto ela ao meio. Que lindo, né? Vai virar 15 centímetros. Eu vou enrolar. Vou fazer uns rolinhos. Aí eu posso colocar um pouquinho da cola quente aqui, só pra dar uma coladinha. Uhum. Pra não soltar. Vou até o final. E passo cola quente novamente. Dá uma apertadinha pra esperar secar. E vou fazendo os rolinhos. Fazer só mais um. A quantidade vai depender do tamanho que você vai querer fazer a cesta, né? Dependendo da base, porque você vai contornando, né? Exatamente, porque eu vou contornando. Tá. Aí eu vou pegar já aqui uma base. Porque a gente vai mostrar a base ali, olha, agora. Aí o pessoal que tá em casa vai entender direitinho. Esse daqui, eu vou começar fazendo esse daqui só pra ver. E depois eu já pego esse. Tá. Vou colocar no final. E aqui, onde tem a rebarminha dele. Tá. E vou começando a colar. Vai contornando tudo. Vou contornando tudo. Enquanto a Michelle vai colando, a Raíssa trouxe um presente. Pra quem é esse presente? É meu. É meu? Vamos ver. Vamos ver o que que tem nesse presente. Foi você que fez? Foi. Foi? Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. Tá. Uau! Gente, esse presente eu amo. Peraí, que a gente tá... Tem que agora organizar pra mostrar pra turma lá em casa que a gente... A gente fez uma bagunça nesse presente. Peraí, vamos organizar ele. Olha o presente que ela trouxe pra mim. Vamos comer? Vamos? Cadê? Esse é seu? Opa, pega esse. Vai, pega ele. Pega aqui. Essa foi a minha amiga Márcia que te mandou, que ela faz coisas maravilhosas. Márcia! Isso. Obrigada, Márcia. Olha lá, eu vou provar. Então, ó, Cláudia, ficou prontinho. Depois que você colocar todos os rolinhos, vai fechar. Esse daqui eu coloquei com uma fitinha, né? Tá. Uma faixinha. Esse aqui eu vou deixar ele aberto. Vai colocar o bombom, o chocolatinho, o que quiser. Vai pegar um saquinho transparente. Gente, que graça isso. E é rápido de fazer, né? Isso, exatamente. Qualquer cor também, né? E fica bem lindo. Dá pra fazer pequenininho pra colocar, vamos, se for um porta-joia, pra fazer de presente, em várias lembrancinhas, né? Pequenininho. Vamos colocar a fita aqui. É super fácil de fazer. Eu amei! São pouquíssimos passos. Eu amei passos. Olha que lindo. Lindo mesmo. Deixa eu ir ali do lado da sua mamãe agora. Dá um beijo aqui. Amei o presente. Márcia, obrigada. Raíssa, fica aí. Pode ficar aí relaxada. Olha que coisinha mais linda. O presente que ela trouxe, tá escrito, essa caixa contém felicidades. É a Márcia... Binou. Binou. Muito obrigada. Eu adorei. Viu, Michelle? Obrigada mesmo. E deixa eu só finalizar aqui com você. Olha que coisa mais linda. Aí você vê, você pode fazer assim, lisinho. Se quiser colocar uma cianinha, um acabamento diferente, pode colocar também. O que você falou. Faz o formato que quiser. O formato de coração. Olha que graça isso aqui. É só cortar em formato de coração, a cor que quiser. Joia. Boa ideia, não é? Rapidinho de fazer. Então, meninas, mãos à obra. A Michelle, ela aceita encomenda. Aceita encomenda. Então, se você não quiser... Ai, Cláudia, eu tô sem tempo, mas eu preciso encomendar, preciso fazer. Você fala com a Michelle. Ela tá no Facebook como Raíssa Lembranças e Presentes, ou no 011-999-847-8463, tá certo? Exatamente. 999-847-8463. Isso. Show. Raíssa Lembranças e Presentes. E a própria Raíssa tá lá no pula-pula, que não... Olha lá a alegria dela. Pode continuar pulando, é isso, moleca? Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Muito bom te receber, viu? Muito obrigada. Parabéns.